Cabocla Hoje você me quer muito Amanhã não quer mais não Cabocla Cabocla é uma novela da autoria de Benedito Rui Barbosa Baseada no romance homônimo de Ribeiro Couto Com direção-geral de Valrossano Exibida pela Rede Globo de 4 de junho a 15 de dezembro de 1979 Às 6 horas da tarde em 170 capítulos Antecedida no horário pela novela Memórias de Amor de Wilson Aguiar Filho E sucedida por uma reprise compacta de Escava Isaura de Gilberto Braga A novela inédita no horário foi Olhar e os Lírios do Campo de Geraldo Vietre Bem, a trama se passa em 1926 Ao descobrir que está tuberculoso Luiz Jerônimo Fábio Júnior é aconselhado por seu médico A repousar em Vila da Mata, no interior do Espírito Santo Lá na fazenda do Coronel Bonertes, Cláudio Corrê Castro Conhece Zucca, Glória Pires Uma caboclinha tímida, noiva do destemido Tobias, Roberto Bonfim Luiz Jerônimo se apaixona pela jovem E decide se estabelecer de vez no interior Passa então a enfrentar o peão Tobias na disputa pelo amor de Zucca O romance entre os dois é dificultado pela chegada de Pepa Arlete Salles, apaixonada por Luiz Jerônimo Ela faz de tudo para separar o casal A história política de Vila da Mata é centrada em dois personagens Justi Bonerges e Justino, Gilberto Martinho Dois coronéis que disputam o poder local Em meio a contenda, nasce o amor de Belinha, Simone Carvalho E Neco Cadu Moliterno Ela filha de Bonerges, ele filho de Justino Para permanecerem juntos, os dois têm de enfrentar a oposição das famílias Cabocla foi a estreia de Glória Pires como protagonista de novelas A atriz foi escalada para o papel pelo ótimo desempenho que tiverá em Dancindês No ano anterior, 78 Cabocla foi um grande sucesso do final da temporada da década de 70 No horário das 6 horas da tarde A novela foi encerrada meio que rápido A Globo queria prolongá-la até o final de janeiro de 1980 Mas o autor Benedito Rui Barbosa estava em negociações com a TV Bandeirantes E preferiu trocar de emissora A novela foi a quarta novela a ganhar reprise no Vale a Pena Ver de Novo Depois de sua criação De 9 de novembro de 81 a 19 de março de 1982 Entre as novelas Te Contei e Marron Glacé Ambas do novelista Cassiano Gabos Mendes Em 2004, mais de 20 anos depois de sua exibição original Cabocla ganhou uma nova versão na Globo Adaptada por Edmar e Edire Barbosa Filhas do novelista Benedito Rui Barbosa Trazendo Daniel de Oliveira e Vanessa Giacomo Nos papéis principais Cabocla hoje é uma boa pedida Para reprise tanto no canal Viva Quanto na plataforma Globoplay Vale lembrar que o remake Que não foi a primeira adaptação desse romance para a televisão Cabocla já havia tido uma versão em 1959 na TV Rio Quando as novelas eram ao vivo Mas ainda não eram diárias com Sebastião Vasconcelos E Glaucio Gaebe nos papéis principais O ator Sebastião Vasconcelos esteve nas três versões Tanto na ao vivo quanto na original e no remake Comente, curte, compartilhe e participe do grupo Márcio TV Novelas Aqui no Youtube